O fazendeio Já pensou acordar de manhãzinha, tirar leite da vaquinha e sair que é um vidão De lá pras dez pega uma boia boa, dá um beijo na patroa e cuidar da plantação Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Já pensou o catapaque da subola e as crianças na escola preparando o futurão De noite alta passa a mão numa viola e cantava com riola as deletas do sertão Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Já pensou dormir uma noite calma e sentir dentro da alma como é bom saber amar E levantar pra levar coisas pra feira e supar na cachoeira fazer chuar-chuar Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Já pensou o catapaque da subola e as crianças na escola preparando o futurão De noite alta passa a mão numa viola e cantava com riola as deletas do sertão Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Já pensou dormir uma noite calma e sentir dentro da alma como é bom saber amar E levantar pra levar coisas pra feira e supar na cachoeira fazer chuar-chuar Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio Quem leva a vida mesmo é o fazendeio, o fazendeio, o fazendeio